Fala galerinha sejam bem vindos a mais um vídeo e ao canal você que ainda não é inscrito se inscreva deixa aquele like seu comentário ajuda aí o canal a crescer e a chegar em outras pessoas galera neste vídeo vou estar mostrando a divisão dessa colmeia para uma colmeia vazia eu gostaria que você acompanhar sair todo o processo e vai estar bem legal esta é uma colmeia matriz ela já tem mais de dois anos aqui essa aqui é a entrada da colmeia como vocês podem ver feito com barro vou estar retirando a aqui mostrando alguns detalhes para vocês aqui na parte de baixo fica o ninho essa parte que eu retirei é o sobre ninho vou estar colocando ela de volta porque agora vou estar dando início a divisão essa é a colmeia matriz esta vai ser a colmeia filha esta eu vou estar colocando em um cavalete que eu coloquei ali se estiver gostando galera deixa o like e agora pessoal vou estar dando início aqui a divisão essa é a abelha jandaíra e essa parte aqui é o ninho essa também é o ninho essa parte aqui é o sobre ninho e essa também é um sobre ninho eu vou estar retirando a tampa para dar início aqui o processo vejam só os detalhes essa é a mesma parte que essa outra colmeia tem também então o processo funciona da seguinte forma eu pego a caixa mãe retiro a tampa vejam só pessoal aqui a abelha linda essa é a abelha jandaíra abelha mansa abelha sem ferrão aqui está alguns discos de cria que a abelha rainha fez postura recentemente os discos que eu vou estar usando é o disco maduro vou estar mostrando aqui para vocês deixa só retirar aqui o sobre ninho vejam só estes discos estão maduro estes discos estão maduro está no ponto de fazer divisão tem um pouco de alimento aqui mel pólen aqui na parte de baixo não tem nada a rainha já está vindo com alta postura ali debaixo vou mostrar aqui para vocês e essa comé está mesmo no ponto de fazer a divisão então eu retiro sobre ninho e coloco aqui sobre o outro ninho da outra colmeia que está vazio e pego o sobre ninho vazio e coloco na colmeia que está com ninho com crias e alimento aí eu coloco esse plástico transparente que é para a gente observar depois e um pedaço de papelão por cima do plástico você pode substituir aí o plástico por acetato transparente e em seguida eu venho com a tampa e fecho aqui completamente a colmeia o mesmo processo eu vou fazer aqui com a caixa filha que nós acabamos de dividir coloco a tampa agora eu vou estar retirando a caixa mãe vou estar levando lá para o cavalete e a caixa filha vai assumir o local da caixa mãe deixa eu pegar aqui a colmeia esse processo tem que ser feito com cuidado e agora eu coloco a caixa filha no local da caixa mãe as abelhas que saírem da caixa mãe vão retornar e entrar aqui na caixa filha como vocês podem ver as abelhas já estão entrando as que saem de lá vem para cá agora vou estar mostrando onde eu coloquei a colmeia matriz ou a caixa mãe vejam só eu coloquei um cavalete aqui e coloquei a colmeia sobre ele aqui é um local tranquilo ninguém mexe não tem animais soltos é mais ou menos uns 5 metros da colmeia filha para a colmeia mãe então pessoal o processo da divisão está terminado eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se você gostou deixa aquele like deixa um comentário compartilha aí com os amigos é muito bacana a gente multiplicar os enxames espero que vocês tenham gostado valeu galera até o próximo vídeo que deus nos abençoe sempre valeu